Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do Pão da Vida. Hoje é 16 de janeiro e eu sou o seu companheiro leitor, Elson Pereira. Nós estaremos lendo a partir do plano anual de leitura da Bíblia do Amazing Facts, que você pode encontrar o PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna-me muito mais possível e prazeroso alcançar o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado mais uma vez por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos abrir então com uma oração antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Oremos. Querido e Soberano Deus, Pai, obrigado pelas palavras da verdade que o Senhor nos revelará hoje. Garanta-nos o auxílio do Espírito Santo. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Estaremos lendo hoje a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida, revista em atualizada nos livros de Gênesis, capítulo 36, Salmos, capítulo 16, Mateus, capítulo 6, versos 25 a 34 e no livro de Atos, capítulo 9, versos 20 a 43. Podemos já começar? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 36, os descendentes de Ezaú. São estes os descendentes de Ezaú, que é Edom. Ezaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elom, Reteu, Oolibama, filha de Aná, filho de Sibião, Réveu, e Basamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. A Ada de Ezaú lhe nasceu Elifás, a Basamate lhe nasceu Reuel, e a Oolibama nasceu Jeú, Shalaão e Corá. São estes os filhos de Ezaú, que lhe nasceu na terra de Canaã. Levou Ezaú, suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as pessoas de sua casa, e seu rebanho, e todo o seu gado, e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã. E se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então, Ezaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Ezaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Ezaú, Elifás, filho de Ada, mulher de Ezaú, Reuel, filho de Basamate, mulher de Ezaú. Os filhos de Elifás são Temã, Omar, Zephó, Gaetã e Kenás. Timã era concubina de Elifás, filho de Ezaú, e teve de Elifás a Amaleque. São estes os filhos de Ada, mulher de Ezaú. E os filhos de Reuel são estes, Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basamate, mulher de Ezaú. E são estes os filhos de Olibama, filha de Aná, filho de Zibião, mulher de Ezaú. E deu a Ezaú, Jehuz, Jalão e Korah. São estes os príncipes dos filhos de Ezaú, os filhos de Elifás, o primogênito de Ezaú, o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zephó, o príncipe Kenás, o príncipe Korah, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. São estes os príncipes que nasceram em Elifás na terra de Adão. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Ezaú, o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samaá, o príncipe Mizá. São estes os príncipes que nasceram em Reuel na terra de Adão. São os filhos de Basamate, mulher de Ezaú. São estes os filhos de Olibama, mulher de Ezaú, o príncipe Jehuz, o príncipe Jalão, o príncipe Korah. São estes os príncipes que procederam de Olibama, filha de Aná, mulher de Ezaú. São estes os filhos de Ezaú e esses são os príncipes. Ele é Edão. Descendentes de Seir. São estes os filhos de Seir, o Roreu, moradores da terra. Lotã, Sobal, Zibião e Aná, de Som, Ezer e de Sam. São estes os príncipes dos Roreus, filhos de Seir, na terra de Edão. Os filhos de Lotã são Rori e Roma, a irmã de Lotã e Timnar. São estes os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefó e Onã. São estes os filhos de Zibião, Aiyã e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto quando aprescentava os jumentos de Zibião, seu pai. São estes os filhos de Aná, de Som e Olibama, a filha de Aná. São estes os filhos de Dissom, Rendã, Esbã, Itrã e Kerã. São estes os filhos de Esser, de Lã, Zavã e Acã. São estes os filhos de Obreus, o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibião, o príncipe Aná, o príncipe Dissom, o príncipe Esser, o príncipe Dissã. São estes os príncipes dos Obreus, segundo os seus principados, na terra de Seir. Reis e príncipes de Edom. São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse reis sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Behor, o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobab, filho de Zerá, de Impósra. Morreu Jobab, e em seu lugar reinou Usal, da terra dos Temanitas. Morreu Usal, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedad, o que feriu a Midian no campo de Moab. O nome da sua cidade era Avid. Morreu Hadad, e em seu lugar reinou Samlá, de Mazdreca. Morreu Samlá, e em seu lugar reinou Saúl, de Riobote, junto ao Eufrates. Morreu Saúl, e em seu lugar reinou Baal Haná, filho de Akbor. Morreu Baal Haná, filho de Akbor, e em seu lugar reinou Hadar. O nome da sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Mietabel, filha de Matrade, filha de Mezahab. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. O príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Jetete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenash, o príncipe Teman, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Salmos 16 O Santo de Deus Hino de Davi Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arribo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite meu coração me ensina. O Senhor, tenho o somente da minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34 A ansiosa solicitude pela vida. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que havéis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que havéis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observei as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem a juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves, Quanto vós, por ansioso que esteis, pode acrescentar um covert ao curso da sua vida. E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os livres do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que bebemos, ou como que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Atos capítulo 9, versos 20 a 43 Saulo prega em Damasco e logo pregava, nas sinagogas, a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atónitos e diziam, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para que veio, precisamente, com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorritos muitos anos, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Saulo em Jerusalém e em Tarso. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Bernabé, tomando-o consigo, levou-os aos apóstolos e contou-lhes como vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e, como em Damasco, pregara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e, dali, o enviaram para Tarso. A igreja cresce. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali certo homem, chamado Enéas, que havia oito anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. A Ressurreição de Torcas Havia em Jopo uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Torcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lídia era perto de Jopo, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter connosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Torcas fizeram enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jopo, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jopo, muitos dias, em casa de um curteador chamado Simão. Simão. Aqui, assim, terminamos, então, a leitura da Palavra de Deus, conforme consta do nosso plano por hoje. Vamos, então, fechar com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua Palavra da Verdade. Obrigado pelas coisas que, mais uma vez, aqui nos são reveladas. Por favor, ajuda-nos na aplicação da tua Palavra, em nosso agir. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, mais uma vez, por aceitar escutar aqui a Palavra de Deus. Por favor, se gostar, ou se tem algum comentário, deixa-nos a sua reação a essa leitura, a sua subscrição aqui no canal, e ativa as notificações, para poder receber as próximas leituras diariamente. Voltamos a nos encontrar aqui, amanhã. Música Música Tchau, tchau.